Já viu o filme? Não, os meus bichos também não colam. Os olhos dele parecem falso, né? Parece aqueles olhos que você cola com cola. É, porque na verdade eles são peludos. Essa é uma variedade sem peludo. Parece que ele tá chapado. Ele é bonzinho pra caramba. Aqui tem um negócio pra... Tem um prato da culinária, hein, John? Que ficou famoso porque apareceu na... Desculpa. Já era famoso, só que voltou a atenção porque ele apareceu na série Billions. É um passarinho que eles afogam. É feito de uma maneira meio brutal com o bicho. Eles cegam ele pra ele ficar comendo muito. Nunca viu isso? É como o patê de foie, né? O patê de foie é uma partida de fígado do gancho. Tô soltura o bicho pra fazer. Só com comida no bicho pra o fígado ficar. Isso são práticas. Eu sou, assim, eu sou carnívoro. Né? Sou nívoro. Mas tem que ter um bem estar pra você. A vaca! As cobras linhadas são muito com o rato. Mas é de somato no gás carbônico. É uma prática de bem estar. Ele dorme. Ele morre dormindo. Entendeu? Não tem violência.